Mano, simplesmente, análise de conta depois de anos, essa conta aqui de Dio Endo, que na real é o Manolink do chat aí, né, e a missão é de Aero Norte. Como disse, voltei a jogar depois de anos. Nunca cheguei na endgame do jogo, aí tô perdido. Tipo, depois de anos, rapaziada, aí, falou que era meio que uma conta... jogou uma boa parte ali meio que começo e largou, né, então, ó... Caraca, que que isso aqui, pô, seu mapa vai ficar pesadão, mano, pega esses bagulho logo. Bom, e não deleta tudo, depois segue o vídeo de rota aí, pô. Análise aqui na nossa live é exclamação análise, aí pega na loja da live, se não tiver disponível lá, é porque não tá na temporada, na época, mano. E aí tem a parte ali dos donate, que a galera manda, e a gente tenta dar preferência também, porque, né, o cara tirou do bolso, mas... Tá, mas cadê? Aí, ó, andou, andou, entendeu? Dava pra lá, foi aqui pra baixo provavelmente. Aí, ó, aí é o começo, rapaziada. Se não tem aqui, né, o bom e ruim, ó lá, parou bem ali, é que tem essas outras partes aqui pra explorar que dá pra vir, né? Olha isso aqui, maneiro, mano. Aqui tem missão pra fazer também, ou só dá pra explorar no chinelo? 1% só liberou, né, acabou de liberar e a gente já veio aqui falar. Olha que doideira, maneirinho ver o mapa assim, né, mano? Já dei uma passadinha na Atlantis, bacana, bacana. Depois você libera mais lá, mano, da hora. Ó, eita, que ferrou, mano. Tá no começo sim, rapaziada. Ah, mas é ranking 50. Quando eu bati o ranking 50, acho que eu tava aqui, não? Aqui, ó. Então dá no mesmo. Mas eu falei que dá pra ir pra lá, mas aqui é maneiro, eu gosto, mano. Eu gosto, eu gosto, tá, de... dali. Tem talvez a parte da Ilha do Choque, que é meio, né, às vezes a gente trola pra caramba. Aquelas águas lá que também te dá choque, né? Mas eu joguei lá só avisinho e curti. Na exploração da Ilha da Kokome, eu já tava meio, pô, parei de pra caramba, né, pra subir. Aí lá eu quase não fui. Aqui embaixo fiz basicamente tudo também, né? Tava de boa, tava de boa. Não, lá tava de boa, a gente prestou atenção na história. Até vai entrar num vídeo especial mesmo, meu, que era pra sair no ano passado. Deu ruim, deu ruim lá com a parceria, mas acho que vai sair ainda. É... então muito maneirinho, mano. Enfim, só uma, né, nostalgia aí das áreas. E aí, mano, isso aqui a gente já clica já, né, pra adiantar aqui, ó, pegar uma geminha. Ou você tava guardando isso aqui? Não, né? Não vai ficar o ponto vermelho lá, a galera vai ficar reclamando aí, pô. Toma, 15 gemas, nossa, muita coisa. Então, 5, 50, primeira coisa, já, ou pra isso aqui já. Ah, vai ficar mais difícil aqui, isso aí mesmo, pô, vai ficar difícil. Tem hora que fica, dependendo da conta, realmente fica hardcore, dependendo dos bonequinhos que tem. Mas aí, chama a galera, pô, pra jogar junto, derrotar os chefinhos, né? Muita gente aí tá sem nada pra fazer no Genshin, com os bonecos tudo parrudão, testosteronizado. Entendeu? Deu pra testosteronizar. E... Aí vai ficar vendo o quê com as contas paradas agora de aí? Vamos ajudar os outros, rapaziada. Então, ó, ajudava aí, né? Mas deixa eu ver aqui, tá no... Sei lá, mano. Ah, não aparece aqui, né? Rank 6. É, não, dá pra atacar por 7 já, pô. Porque vai ter 8 ou 9 ainda, entendeu? Então, mas vamos ver se a sua conta tancaria. É agora, hein? Hora dela verdade, mano. Cliquei. Não veja, não veja. Eu ia olhar por ali, mas por ali não tem filtro. Deixa eu olhar por aqui. Estrelas. Pronto. A musiquinha do lado começou a conversar. 4 estrelas. Eita. 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 Tá bem, pô. Tá bem pra caramba. Que loucura. Ó, talvez essa aqui faça falta. Dependendo do que vai ter nas 5 estrelas lá, né? Ooooooooh. Zerou, pô. Zerou o jogo. Ó, zerou, pô. Tá, 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 tá. Tá bom. Tá bom, tá show de bola. Daí aqui. Pô, não tem sacanagem. Não, sacanagem. Deixa eu ver aqui. Já tem uma Keqing ali pra segurar a onda. E Elanzinho também. Na Rita. Furina. Tá, quem acompanharia a Furina aqui se não tem não? Tem a Ding, né? Entendeu? Bom, a gente olhou por aqui e já tá bacana. Só ver agora os times que tá ali montado e fazer. Coloca a Ad pra não... Rodou por rosa. Tô doente pra caramba, mano. Eu botei Ad pra não responder, rapaziada. Ai, caramba, mano. É cada doente. Cadê os timezinhos aqui, mano? Aí, o God, pô. Zerou demais o jogo aqui, mané. Só que a Furina aqui, ela tá sugando sua vida. Meio perigoso, pô. Tá lá, pô. E eu respondi, Rodolfo. Tá loucaço, pô. Tá viajando sozinho aí, em pleno sábado, mano. Tá bacana aqui também. Tá bacana. Aqui, era pra ser algum... Deixa eu ver, mano. Keqing National, rapaziada. Partiu? Keqingzinha National, né? Brabo, mano. Enfim, mas geralmente usavam isso aqui com um anemo aqui. Quando não tinha Shogun, a galera, né? Pô, lá postavam um negocinho aqui, né? Opa, bom sábado aí, Rodolfo. Caso perdeu ali a resposta e tal, dá pra voltar a livezinha aí, mano. É a exclamação, volta a live, mano? Vê se tem esse comando aí, que ensina a ver o que a gente falou lá. É, partes passadas. Ventezinho Rosária. Pô, gente, pra caramba, hein, mano? Aqui tá misturado. Não, esse aqui tá misturado. Será que eu não sei de que que é, não. Olha aí a mistura da explosão de acabam, dança do verão. Tem uma ficha também, né? Bom, show, mano. Se eu vou montar aqui, um você já tem montado, né? Esse aqui, né? Só que aqui, dava pra ser o próprio Xingqiu. Tá, essa Shinobu aí, hein? Se eu passa a Shinobu, tem neném lá. Mas, tem até uma ficha também, mano, se não quiser, né? É. Mas aqui, mano, o que eu vou fazer primeiro, rapaziada? Focar em quem já tá upado, entendeu? Senão é... Né? Tem um ideal, mas... Às vezes o ideal é que não dá pra fazer no momento, né? Hum, essa Cocominha aí, hein? Tinha que dar um timezinho pra ela. Mas, geralmente, ela brilha na Yaka, né? Tá. Mas, entendeu? Porque aqui, King, tá muito abaixo. Eu não traria ela pra cima agora, porque tem outras coisas lá. Mas, né? Aqui é literalmente qualquer um, mano. Por enquanto... Vou botar ela aqui pra, né? Simular. Pode ser a Shogun ou qualquer... Tem vários timezinho que entra no Nationalzinho, né? Mas, por enquanto, deixa eles aí. E aí, o outro seria... Eu olhei ali, já tem, né? Um combinho, que é essas duas aqui. Ah, não tá upado, hein? Hum... A Cocome, ela não... Ela cura... Ela cura quando tá batendo, né? Ela cura o time todo. Tá. Mas, esse aqui é a combo pra depois também. Tranquilo. E aí, eu botaria qualquer coisa, mano. Bennett ali também, perdidão. Vai pegar um DPS pra essa conta, né? Como pra verdade que é, né? É esse, pô. Entendeu? Aqui eu tô tentando olhar e ver um DPS. Aí, toda hora, meu olho volta pra Keking, que não tá muito upadinha. Mas, esse combo aqui é qualquer coisa e ela, mano. Maria pra botar o quê, mano? Vou tentar dar uma diferenciada aqui com alguma coisa. Entendeu? E esse aqui, mano, é um combo maneirão. Só ir no nosso vídeo de Furina e ver o que mais iria. O que vai definir aqui é o próximo DPS bruto que você pegar pra conta. E, no caso, tem o K'nichi chegando. Ainda a gente não sabe, né? Como é que ele é, mas... Tomara que seja maneirinho. E bata, né? Depois, tem a Xilonente Igreza, né? Vamos ver também. E depois, Arconte, né? Provavelmente. Não, vai ter alguém antes aí, mas... Arconteizada vindo, né? E os Herranzinho God também, mano. Tive a impressão que... Não, o Nevilete não vai voltar. Tipo, não tava confirmado nos próximos agora, não, né? Só quando eles mostrarem lá, né? Porque, por enquanto, ele é um K'king. Mas eu não pari ela, não. Esse aqui tá maneiro, ó. Mas aqui ficou K'king de novo, né? Daria pra ser... Tomar Fischl ali e bate com a Xiangling, mano. Mas vai jogar pra longe também, né? Misturinha maneira, mano. E aqui tem o... O... Hyper Bloomzinho. Alguém falou ali, né? Não sei porque eu não gosto muito deles... Deles dois juntos, né? Xingqiu e Elan. Pra mim, o legal deles é poder ter os dois pra variar, pô. Ter um em cada time lá, né? Dois times diferentes. E aí não precisa faltar nada. Mas... Time de Hutau... Raitan. Às vezes eu vou as dois juntos, porque você tá lá junto já, né? E aí a companhia fica melhor. E aqui nessa conta é porque não tem um DPS pra botar no lugar desse aqui, talvez, né? De novo, dá pra botar ela, pô. Entendeu? Mas eu focaria nesse aqui. Tá mais fechadinho dos três, ó. Esse aqui tá bacana também, mas... Hum... Hum... Esse aqui também é bacana. Aí vai lá. Se ligou? DPS. DPS que tem que ver quem que vai entrar aqui. E aí, qual desses três times que vai encaixar melhor. Né? Um exemplo. Ah, peguei uma Shogun. Pou! Encaixou aqui no lugar da Geking, ó. National bolado. Aqui peguei um Nevelete. Fica bom aí, né? Mas quem é, rapaziada? É... Arlequino. Arlequino não dá pra curar. Aí a furina não... Não proca muito ali, né? Não é? Mas dá pra jogar também, pô. Peguei uma Arlequino. Aí eu já iria... Fazer também um bagulho desse aqui, ó. Aí Arlequino. Botava aqui Arlequino. E aqui... Um... Misturador, né? Um escudo. Um zonguelinho, um negócio. Dá pra entrar. Tem uma galera, tem uma galera aqui, mano. Pra entrar e ficar bonitinho. A minha conta eu pisquei e me toquei que nunca peguei um DPS. Não, mas dá pra... Pra aquela Keking também. Se quiser um mais raizinho. Mas eu jogaria com isso aqui. Pela galera já tá upadinha. Pela Nari da Segod. Bota ela pra ficar batendo ali, mano. Aí bateu, bateu, estourou. Isso aqui passa o abismo que precisar também. Ou seja... Eu iria focar nessa aqui, mano. Tá? Kuk no 90. Primeira vez que eu chamo ela de Kuk, geralmente fala só Shinobu. 90. E aí... Prof, né, mano? Com o máximo de prof que der. Armínia. Aqui não tem, né? É... Ferro negro. A gente pega lá, né? Vou lá pegar um ferro negro então, mano. Pra não precisar fazer no ferreiro. Ela tem no ferreirinho, mano. Sente, hein? Caramba! Agora que eu me liguei... Não, mas você já tem acesso a... Ah, é na Azuma já. Certo, isso aqui. Tá bom. E depois tem esse aqui que tá lá no... Nossa, mano. Ferrou, rapaziada. Meu amigo. Essa plantinha é aqui, né? Aqui tem? Não, aqui é a Sakura, né? É aqui, ó. Eita, malandro. E aí a outra é aqui, ó. Você consegue entrar aqui, mano? Ô... Gode, gode, gode. Aí, ó. Tá lá já. Tá lá já. A resininha tá ali, ó. Tá show, tá show. Tá show, tá show, mano. Por que nunca o pé é Kuk? Não, mas tá aqui, pô. Dá pra roubar a menina. E aqui não tem jeito. Você vai ter que liberar, né? Na Azuma aqui, pô. Aqui vai mostrar, não vai? Deixa eu ver. Agora não precisa nem mais de... Mapinha virtual, pô. Olha lá. Já foi, mano. É daqui, leva um bonequinho que acha aqui na localização, né? O Gorou. Gorou, acho que eu vi ali contigo. Tipo, é aqui a galera que tá empolgada. Não sabia dessa? É novo, é novo. Chegou, tipo, semana passada, né? Com a Nova Nação. Duas semaninhas já passou, né? É... E aí tá próximo aqui. Só que aqui não dá pra avançar, né? Tem que fazer a história mesmo, mano. Entendeu? Vi que você tá se divertindo ali, né? Mas... Que diabo é isso aqui, mano? Ah, tem um bagulhinho ali perdido, né? Acho que é um naviozinho. Sei lá, mano. É... Não tem jeito. Chegou ali, tá show. Pra pegar a paradinha, acho que não precisa, não. O... O... Né? Avançar, não. Você já veio pra cá, né? É que lá tem um esquema de você pegar a carta e tal. Não, acho que você tá preso ali ainda. Tem que ir fazendo pra pegar a carta de acesso e poder passar pra cá. E depois seguir. Mas chegou aqui. Pegou um barquinho e já era, pô. Né? Eu não sei se dá pra gente atualmente vir pra cá, pegar um barco e dar uma volta. Deixa eu tentar. Vamos ver, vamos ver. É uma danada. Muito chato, né, mano? Como pode ser chato desse jeito, mano? Como pode, mano? Pensa num bicho chato. Não precisa destruir todas as pedras, não. Dá pra... Só dar uma fraquejadinha ali, né? Em duas, bate nele e já era, já. Eu acho que é destruir uma pedra quando ele tá naquele formato. Sei lá, mano. Teria morrido muito antes, mas desgraça do item de ressurreição, pô. É ovinho frito, mano. Que isso? Não tinha um ovinho frito, mano. Mas tá dopando três peças. Ó, a recarguinha aí pra... Pra... Prof, mané. Tá meio ruim, né? Mas tá lá. Então é isso. Esse time dá. Só que, pelo amor de Deus, temos que achar uma... Uma... Uma cozinha aqui agora, aqui, mano. O dia que a gente vai achar aqui um fogãozinho, mano. Não, pô. Tem que fritar um ovo. Tem, né? Não, não. Aí dá ruim, pô. Mas, né? Pra mim é esse time, mano. Que os outros combos iam ser mais longos ali, as upagens e... Né? Ah, nem tanto. Cadê? Aqui, por exemplo. Aqui tem que mexer em artefato. Recarga de todo mundo, né? A DPS, que seria carregada por eles. Teria aqui o Par lá de baixo. O Xing. Parece que tá todo pomposo ali, mas... Mesmo esquema aqui dessa galera. É artefato pra caramba. E talento. E arma também, né? Pra encaixar as recargas. Aí aqui é... Conforme vai farmando pra... Yelan, né? Vai acabar caindo pra essa galera também. Vai farmar pra Yelan. Que vier de ataque. Dá pra ir pra eles. E que vier de Prof e tá canela também. Chega em treta, não. É isso, é isso. Teria mais esse aqui também. Que é o combo dessas duas, mas... Traseadinho do 20 pra cima. Deixa pra depois, né? Deixa pra depois. Mas por enquanto é a Furina que tá ajudando. Porque no que a Shinobu não cura, ela cura, pô. Então, né? Dá pra fazer uma... A moralzinha. Mas cadê o fogão? Já vai ter um dano ali, né? Bonitinho, hein? Ai! Na Rida. Upada também. No caso aqui, mano... Shinobu no 90. Na Rida precisa não. 80 upada também. É minimamente? Mas é, né? Só pra ela tá... Tá no esquema ali. Tá mais. E aí, Alec Rander? Hoje teve live na cozinha já duas vezes. A gente fez o almoço e depois o lanchinho da tarde, mané. Entendeu? Aí deu bom. Obrigado aí, Alec. Valeu pelos 34 meses. Pelas duas. O resto ali tá jogando. Tá jogando, tá batendo. Essa aqui tá ajudando no dane da cura, né? Ela tira a nossa vida? Tira, mas... Tá lá, né? Então é isso aqui, mano. Daí... O banner de agora teria a Mulane aqui. É maneiro, mas na sua conta... Tem muito Hydro bom já, entendeu? Aí vai ficar... Dá pra fazer um mono Hydro com ela, né? Mas... Não iria nela, não. Já o Kinnit... Esse aqui na sua conta também tá de boa. O negócio é DPS, mano. O Kinnit, temos que ver. Vai ter no canal e o guia dele, entendeu? Você vê se... No final a gente sempre fala... Veredito do boneco comparado com outros. Se ele for brabão... Dá pra ir. Dá pra ir, pô. Dá pra ir. Se não... Daqui a pouco tem Arconte. Tem uns Rehan maneiro também, né? Vai ter que ver. Tá um DPSzão que combine, mano. No caso, ó. Vou mandar aqui também ali. E... Aí show. Então, nessa aqui vai gastar os negocinhos dela no chefe. É... Quando for dia, ó. Na arma. Né? Sempre que for. Porque é coisa de dias que... Entendeu? Quando tá no dia, faz uma arminha. Quando não tiver, aí vai em boss mesmo. Faria ela. Um cadinho aqui da... Na Rida. Mas ela tá no máximo, no máximo. E aí depois eu começarei os artefatos, mano. É isso, é isso. 90. Máximo de prof que der, mano. Avançar uma na zona pra pegar a flor, né? Se liga aqui, ó. É... Boss. Arma. Talento vai demorar? Será, mano? Não precisa tanto, né? O negócio é o nível principal pra aumentar o daninho que ela tá causando. E o... Liberar a passiva dela lá. É. Com ela nível, né? Deixa eu botar aqui nível, né? É porque o boss é pro nível, né? Entendeu? Nível. Nível e arma. Tá bom já. O artefato que tá com ela já dá uma segurada. Aí na Azuma pra ir pegando a flor. Na Rida. Também seria a arma e essas paradinhas. Tipo, só minimamente. Pra dar um dano maneiro. Tá lá a mesma coisa, né? Nível e arma. Aí já daria pra upar uns talentinhos, né? Pra ela dar dano pra caramba. E aí estaria bom, né? Três. Artefatos. Aí aqui já seria selo. Selo vai pra Yelan. O que sobrar dá pra cair no Xingqiu. Na... Shangling, né? De ataque. Selo. Selo. Vida. Vou botar PV, né? PV na Yelan. E aí dá pra usar um set sem tá fechado também, né? Em outros bonequinhos. O que tiver atributo bom ali do que for farmando. E na Azuma vai ter que liberar, né? Vai ter que avançar lá pra liberar. Não tem jeito não. Ó. Chega em Sumeru por aqui. Deixa tá aqui o farm já, né? Tá bom, tá bom. Nisso aqui a conta já ia tá maneira, mano. Ia tá provavelmente com um monte de selo ali guardadinho. Tá? Enquanto isso, vai fazendo isso aqui ao mesmo tempo. Toda semana no caso. Toda semana tem três missões e três monstros, né? Pra bater. E aí já tá fazendo já também. E as missãozinhas de muda, se quiser, né? Entendeu? Abre o jogo já farmando pro bonequinho, né? Zerando a resina. Sobrou tempo. Aí vai fazer história, né, mano? História de Inazuma. Só que a ordem de farm mesmo é essa aqui, pô. Primeiro... Vou até tirar esse artefato daqui, mano. Senão você vai farmar artefato cedo, entendeu? Focar na Shinobu. Nível dela, ou seja, chefe, né? Chefe e catar as plantinhas dela. Aí tem que avançar na Zuma. E a arma? Ela no 90 e a arma no 90? Tá bom. Acabou sua Shinobu. Se quiser, ocupar skill, tá? Opa skill pra boa cura. Entendeu? Talvez essa skill dela eu ia depois. Tá jogando com a... Não, é maneiro. É maneiro o pa skill dela. É... Depois dela, só nível e arma ali. Tem a Narhida aqui, ó. Narhida no 80, 90. É muito... Você tem que distribuir aqui uns recursos. E aí, quase o mesmo esquema, né? Nível dela, que é chefe, plantinha, arma e talento. No caso, a skill dela. Nessa parte de talento, aí você abre um guiazinho do personagem, né? Ou o vídeo lá no canal. Ou no nosso Discord tem a sala de build de todo mundo lá também. Show! Pera aí que já... Daqui a pouco abre. Aí, ó. No caso, era a Narhida, né? Ah, que que eu upo? Que que eu upo? Achou o boneco aqui. Tem sempre a partezinha do talento aqui, ó. E até com a arma que bota também, né? Geralmente tem umas fee-to-play aqui, né? Três, quatro estrela. Show! Achou, ela já era. Então, ela... E aí sim, com essas duas upadinhas, o time já tá batendo legal. Mas, pra melhorar mesmo aí, é artefato. A parte chata, né? Famosa. Que nesse time aqui, a Purina e a Elelan dão uma carregada legal. E aqui, manos... Eu vou acender, mané. E vou lá enfrentar o bicho. Que agora você tem ovo frito. Mas não só isso. Sei lá, vai que fica sem uma pura lá também, né? Tem comida aqui pra... Ó, três frangos. Deixa eu ver o que que você tem aqui pra nós. Aqui, né? Que a gente faz uma coisinhazinha. Ah, esses dois aqui, né? Aí! Aí, mané! Nem ficou uns 70 isso aqui. Nada, não? Três. Prato especial, nada. Queremos o... Dobro. Pau! Eita, caiu uma luzona aqui agora, rapaziada. Apertou, ask. No celular não tem como... Ih, vai acabar a luz aqui, rapaziada. Nossa senhora. Olha pro tempo do subatom aí, rapaziada. Pra caso bugue, vocês gravam aí pra mim. Aí, desbloqueou. Foi. Pronto. Né? Na emergência, você abre aqui o inventário e... É. Acabou, né? Acabou. Acabou aqui o negocinho. Tá bom, tá bom. Esse foi de... Sei o que esse aqui é lá. Eita, caramba. É... Focalizar. Acho que faltou eu salvar as últimas linhazinhas que eu tava botando aqui. Não, tá aqui ainda, né? Aqui, ó. Esquilpa, boa cura. Tá tudo aqui ainda. Vou te mandar isso aqui no privado, mano. Aí você, né? Faz isso aí que a gente falou. Lá, o que é que eu ia ver lá, mano? Acho que eu fiz uns franguinhos, pá. Na hora da emergência ali, você abre o inventário e... Né? Joga o franguinho no boneco e já era. Então, vou mandar pra tu. Shinobu primeiro. Mais só. Nível arma. Nívelzinho negocinho. Inazuma. Na rida depois também, né? Avanço ela um pouquinho aqui bonitinho. Aí sim, artefato. Pra artefato. Inazuma tem que estar desbloqueado também, né? Então, parma o selo. Pra fechar a Yela. É. É, pra fechar a Yela. É porque isso aqui pode não acabar nunca, né? Mas minimamente, minimamente. Quatro peças pra Yela, entendeu? Bonitinho, já era. Aí vai lá pra Sumeru, pra Floresta. Que aí você vai estar farmando pra... Serve pra na rida e Shinobu. Porque lá tem outro de prof. Dá pra botar quatro peças na Shinobu, se vim bom também, né? Enquanto isso, você vai fazendo isso aqui. Então, avança Inazuma. Vai fazendo as reputações aqui de Liu e depois Monstar. Liu é pra acelerar seu farm lá com a resinazinha. Tô de bola. Nisso, seu time lá vai estar monstro. Dos DPS. A Shogun tá próxima de vim. Não vi lá quantas gemas você tinha, mas... Ela encaixa no National, que tá quase pronto ali. Você já estaria farmando o selo aqui. Ia guardar alguns pra ela já, né? Já ia ter coisa boa lá pra ela esperando. É... Tem uma na rida ali que dá pra botar também com essa Shogun e fazer umas outras versõezinhas de time, né? Mas do mesmo jeito, Nevillech. Podia entrar ali e jogar naquele Hyperboon maluco ali também. Qualquer coisa a Nevillech vai jogar, mano. Arlequino. Também. Dá pra botar ela no National também. Né? Então... Entendeu? Resposta de qual deles é... O que você preferir? O que você preferir? Meio que a Shogun já vai estar meio farmada, porque você vai estar farmando o selo. Arlequino. Tem que ir lá no domínio lá do... Né? Negocinho. Se bem que o Arlequino joga com Gladiador também. E a... Mas você não tem Gladiador. E a... O Nevillech teria que ir lá no da Furina. Não seria ruim porque você ia farmar pra Furina e pra ele. Entendeu? Mesma coisa, pô. É o que você tiver. Que vier pra conta, caiu aí e já resolve. Nevillech, Arlequino ou a Shogun também. Que já tá ali até prontinha a galera esperando, mano. É isso. Vou botar aqui embaixo aqui, né? É... Pegar no banner. Shogun ou Nevillech... É assim que se chama Nevillech, mano? Ou Arlequino. Arlequino acabou de vir, basicamente. Nevillech talvez venha e Shogun já tá confirmadinho, né? Então tá lá. Vamos mandar isso aqui na nossa conversa lá, ó. Shinobu e Nahida já vai estar a boladona. Ah, na hora eu ia o passe o mundo ali pra poder farmar mais, né? Mas aí o chefe foi lá e dropou três peças, então... Tanto faz, né? Talvez na hora do artefato isso aí faz diferença, né? Acho que é o artefato, mano. Se você não dropar artefato 5x quando tiver farmando, é porque seu mundo tá baixo. Dá pra upar aquele mundo lá já, mano. É... Vou te mandar lá, mano. Tá lá. Tá feito, né? Tá feito, tá feito. Coideira, né? A gente não foi no abismo aqui pra completar o abismo, mas a gente tentou ver realmente de todas as opções ali a mais rapidinha, mano. E danudinha. De novo, tinha ali o combo da Furina com a Jin, mas tinha um combo também... Podia upar a K-King, que é a melhor DPS da conta ali, né? Pra entrar em algum lugar, mas... É um cercaminhos mais longos, mano. Esses aqui já são bonequinhos que depois você vai estar sempre usando, né? Então, né? A Furina com a Jin também é God. Mas não tem ainda alguém ali pra usar com ela bonito e bonito, né? Vai ter que farmar uns artefatos estranhos lá. Então, esse aí eu achei o mais rápido. Tá show? Tá lá, Link. Tudo fechadinho. Análise aqui na nossa live é exclamação análise. Aí pega na loja da live. Se não tiver disponível lá, é porque não tá na temporada, na época, mano. E aí tem a parte ali dos donate, que a galera manda. E a gente tenta dar preferência também, porque, né? O cara tirou do bolso, mano. E às vezes lançou na ação nova. A gente tá fazendo outras paradas aqui, mano. Mas hoje foi a live gigantona e vai ter mais ainda. Aí rola um tempo de fazer uma análisezinha, né? Mas tem hora que a gente quer jogar outros games também. Então eu não fico forçando o Genshin, não. Mas tá aí, mano. Tá entregue, tá bonitinho. Que a galera perguntou aí também, né? Qualquer coisa de Discord. Tá cheio de dica. Que eu abri o Discord, mas fechou tudo aqui o PC. Então tá lá, mano. Entregue, entregue.